Eu vi na televisão o mar. O mar na televisão é lindo. Eu vi na televisão a bela visão do mar. O mar na televisão, o mar. Eu vi na televisão a televisão do mar. Eu vi na televisão o mar. Eu vi na televisão o mar. O mar na televisão é lindo. Eu vi na televisão a bela visão do mar. O mar na televisão o mar. Eu vi na televisão o mar. Eu vi na televisão o mar. Eu viajava e cantava na beira do mar. E sonhava na beira do mar. Eu viajava e cantava na beira do mar. E chorava e chorava. Eu vi na televisão. 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 Obrigado.